O colchão Hybrid da Tempur é um colchão totalmente inovador aqui no Brasil, uma tremenda novidade que a Picolin trouxe. Então, é um colchão da marca Tempur, que é uma marca muito conhecida mundialmente, é uma das mais conhecidas mundialmente, a marca que criou a espuma viscoelástica, que é a espuma da NASA. Então, ela tem um produto na mão com molas ensacadas individuais cross-system, que é uma mola que suporta até 250 kg por pessoa. Tem a espuma Tempur, que é uma espuma de viscoelástica, uma espuma da NASA, que é patenteada pela marca, né? Então, ela foi a criadora com maior tecnologia e ela trouxe agora esse colchão que era tradicional em espuma, agora também nas molas, né? Então, para aquelas pessoas que queriam um colchão Tempur, mas não tinham interesse porque era um colchão de espuma, agora ela trouxe um colchão de mola. Uma diferença nesse colchão, capa com zíper, tá? Removível. Então, você pode retirar a capa a qualquer momento, tá? Então, ela pode ser lavada. Isso é muito bom para a higiene do produto, tá? Normalmente, alguns colchões trabalham com essa tecnologia. Isso é uma tecnologia muito bacana para quem quer uma durabilidade no colchão. Toda a tecnologia Tempur, tá? Mola ensacadas. Então, assim, vai ter um suporte de peso de até 250 kg por pessoa. É um produto de extrema qualidade, né? E conforto, tá? Esse daqui é um colchão de altura de 29 cm, conforto médio, mas como ele trabalha com a espuma, né? Com a espuma Tempur, ele dá um pouquinho mais de conforto que os colchões normais, tá? Então, ele vai ser um colchão intermediário, mas com conforto super bacana. Ele alinha bem a nossa coluna, né? Ele tem a sensação de como se fosse uma areia movediça, né? A gente vai descendo devagar, que é toda a característica da espuma viscoelástica da Tempur, tá? Então, ele facilita a gente não ficar movimentando tanto na hora, na noite, né? Então, ele auxilia nessa questão de pegar no sono, ter um sono mais tranquilo, né? Então, aqui, eu vou pegar um pouquinho a maquete das molas ensacadas, que é esse molejo aqui, que é o que faz suportar 250 kg por pessoa, né? A gente tá falando de uma mola que ele tem a mola vermelha e a mola branca. A mola vermelha é na parte central, nessa parte do colchão, né? Onde a gente tem o maior peso concentrado, que é o peso da cintura, tá? Então, a gente pode ver que ele tá num sistema de colmeias, né? Então, eles não são em linha, como aqui, com a parte da cabeça e a parte dos pés, onde o peso é menor. E aqui é um reforço, tendo maior número de molas, né? Pela questão do desenho, tá? Isso tudo comprovado pelo Instituto Falcon Bauer, né? Então, eles aprovam esse suporte de peso, tá? A gente tá com um colchão de extrema qualidade, colchão importado, que é uma das marcas mais famosas e mais conceituadas do mundo. Pra esse e os produtos, entre em contato com a gente!